Bom, você já sabe que a mega liquidação do Serra Mar Shopping começa neste final de semana, mas a Liquida Hering também começa agora, só que vai até agosto e quem vai contar muito mais sobre isso é a Mari. Diga lá Mari. Isso mesmo, Clóvis. O Liquida Hering começa hoje, sexta-feira, e vai até agosto com variedade de roupas. Blusinha a partir de R$ 9,99, shortinhos a partir de R$ 29,99, temos masculino, feminino. E lembrando que a coleção de inverno, outono e primavera já temos na loja. Olha só, vem pra cá, você não faz ideia de quanta peça bonita, e vamos combinar que Hering é sempre Hering, eu tenho certeza, veste bem, e tem acessórios também, não é isso, Mari? Temos, temos sim, temos cinto masculino, feminino, boné, carteira, tem pra todas as idades, tem que vir aproveitar. E olha, a gente já sabe, né, Hering, nós temos uma história na cabeça, nós sabemos como é que é, e essa loja aqui se transformou muito, é recém-inaugurada aqui no shopping, não é isso, Mari? Isso, isso mesmo. Vem pra cá aproveitar as novidades, coleção nova, liquida, tem que aproveitar. E se eu quiser ligar pra cá, tem telefone? Tem, tem sim, é 12-3887-3701. Não perca essa oportunidade única, corre aqui pra Hering e eu tenho certeza que você sairá daqui muito satisfeito. Hering Store, mais um parceiro do Tele Shop Litoral Norte.